Existe uma discussão sobre essa padronização em torno do 5G. É possível uma padronização global para o 5G? É possível sim. O 5G, vamos dizer, está na quinta geração, a quarta, a terceira, já vieram com esse espírito, especialmente da terceira para a quarta. Qual é o espírito que eu quero dizer? Anteriormente havia disputa mundial e um padrão com o outro, quem é melhor, quem é superior. E havia muito desperdício de energia na indústria, tentando mostrar quem é melhor que o outro e disputar só no mercado. Desde a terceira geração, vendo que isso não era uma forma muito, vamos dizer assim, viável de evoluir rapidamente, já há um alinhamento muito melhor. O 3GPP é o exemplo de um grupo de parceria entre várias instituições de indústria mundiais que tentam alinhar o padrão. Então já na quarta geração e na quinta ainda mais, chegamos nesse ponto, que é muito mais colaborativo o esforço na indústria para chegar no padrão mundial. É certo, porém, que sempre haverá nuances aqui e acolá sobre alguma aplicação do estándar que para algum lugar é mais importante, para outra geografia pode ser menos importante. Mas eu diria, no bojo, no geral, a chance de alinhamento é muito grande. Com relação ao espectro a ser usado, há um alinhamento também? Esse é um desafio maior, porque historicamente o mundo foi dividido em três regiões, ao longo dos anos foi tentando alinhar e fazer a harmonização de espectro. Esse desafio é maior porque quanto mais a gente vai para a geração seguinte, tem mais espectro para usar, você descobre, puxa vida, nessa geografia, já usamos para essa aplicação, nessa geografia para outra aplicação. Então é um desafio maior. Porém, a tecnologia vem para ajudar nisso. Quanto mais a tecnologia evoluiu, ficou menos complicado, dizer assim, criar equipamento que seja compatível com múltiplas frequências, ficou menos caro fazer isso. Então a tecnologia veio para ajudar na harmonização. Então se não é possível harmonizar completamente no papel, pelo menos na implementação física nos equipamentos, isso já é cada vez mais viável. Então sim, há boa expectativa de também um espectro conseguir alinhar as coisas razoavelmente. Como é que se avalia a posição do Brasil com relação à chegada do 5G? Olha, do ponto de vista de padronização, eu acho que tem uma iniciativa boa. O 5G Brasil é uma iniciativa positiva, porque no 5G a primeira etapa está cumprida, vamos dizer assim, de criar o uso para a banda larga do 5G, velocidade muito alta, muito bem. Mas a próxima etapa de padronização é buscar as outras aplicações, é aumentar o ecossistema, ver criaturas verticais. E nisso o Brasil contribui com seus problemas principais, oportunidades, seja no agronegócio, seja em verticais de internet das coisas, contribuir não só com problemas, mas com soluções. Então como a próxima etapa do 5G, release 16, release 17, é ampliar a gama de uso do 5G, o Brasil tem muito a contribuir com isso, com apontar não só problemas, mas soluções para isso. Então eu acho que a iniciativa do 5G Brasil é boa, é positiva, e deve conseguir ressonância mundial, é um trabalho legal. O 5G é pensar diferente? O 5G é pensar diferente? É no sentido que você traz novas indústrias. Então antes não é mais no mesmo, o 5G não é apenas mais velocidade. Então você tem que pensar que agora o ciclo virtuoso que nós tivemos de duas décadas, de operadora, espectro, equipamento, isso se auto-financiando, ele agora tem que abrir os horizontes e pensar, puxa, será que eu posso ter operadores privados, uma forma de espectro mais colaborativa de uso, novas formas de investimento. Então é sim, tem que abrir os olhos, o 5G pode ser uma nova forma de pensar realmente. O 5G pode ser uma nova forma de pensar que é 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 uma nova forma de pensar que